Em Aracaju, um estabelecimento comercial no bairro Santa Maria pegou fogo. Segundo o corpo de bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas pelos moradores da região. Não houve registro de vítimas, apenas danos materiais. As causas do incêndio serão investigadas. A equipe do batalhão de polícia de rádio-patrulha apreendeu 61 pinos de cocaína e uma pistola calibre .380 no bairro Coquiral, em Aracaju. O suspeito do tráfico estava em liberdade condicional, fez vários roubos e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. Além da droga, a polícia apreendeu três balanças de precisão, celular e uma moto utilizada no roubo. Na capital, um homem foi flagrado furtando um banco de madeira em frente a uma mercearia localizada no bairro José Conrado de Araújo. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível vê-lo chegando de carro, analisando a movimentação na região e, em seguida, colocando o banco no porta-malas do veículo. Quem tiver informações, ligar para o Disque Denúncia 181.